Bom dia, minha gente! Estamos aqui na Garage da Arte, hoje é sábado e hoje eu quero mostrar para vocês o que as minhas alunas estão pintando. Deixa eu ver, começando já aqui pela Sol, Sol de Verão. Aqui você tem que, depois você escurece um pouquinho mais, principalmente nessa volta aqui. Sempre atrás você põe mais sombra, viu? Solange está pintando esse projeto de Natal, que é aquele ali que vocês estão vendo. Só que ela só trocou a cor da flor para combinar com o barrado. Panos de copa Cida Souza, não é isso? Esse é Sonneli Souza. Sonneli Souza é esse? Ah, então tá bom. Desculpa aí, gente, pelo mico. O pano que você me deu. Ah, é presente, mas a Cida faz. Sim. Sim, gente, ó. Tá vendo? A Jajá está pintando numa toalhinha de lavabo esse projeto da Ana Laura, porém ela descartou uma flor e deixou só uma. Ao invés de duas, ela está pintando só uma tulipa. Alda, bebezinho de bobó, de camalhão, coisa bonita de Tia Azul. Tá pintando esse projeto aqui, ó, da Jusinei de Braga, que é, gente, esse aqui, ó. Tá? Dona Maria aqui, essa moça. Essa é sua neta? É. É, como é que fala? Tá pintando boneca de neve. É projeto da minha best Erika Silva. A Andréia tá pintando, ó. Tá começando, tá? Sonneli... Não, vou na Sonneli enquanto a Cláudia tá no celular. Sonneli tá pintando também da Erika, essa corujita. Olha, gente, que fofinha. Linda, 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 linda. A Claudinha tá pintando um projeto da batedeira, que é esse aqui, que, por sinal, tem aula no YouTube. Ela só mudou a cor da batedeira, né? Ela queria azul pra combinar também com o barrado. Esse, sim, é Cida Souza, né? Não foi a Cida que fez? É. Cida Souza, ó. Tá ficando show de bola. Agora eu vou dar a volta na mesa. Gente, esses videozinhos é vlog, então é só pra vocês acompanharem de perto o que elas estão aprontando. A Márcia tá pintando esse aqui, ó, que é aquele lá, né? Que também tem aula no YouTube. Tá pintando esse boneco de neve. A Alessandra tá fazendo stencil, porém ela já pintou esse aqui, ó. Ela terminou, né? Esse boizinho aqui. Ainda faltam alguns detalhes. Mas ela disse que vai fazer em casa. Agora ela tá pintando... Não, ô... Lê, vamos fazer outra coisa aqui, ó. Antes de você fazer esse, nós vamos pegar esse. Nós vamos dar movimento pra ela. Tá assim, né? Agora a gente dá uma viradinha aqui, ó. Prende de novo. Isso, prende aí. E você vai pintar essa parte aqui, só que você vai fazer assim. Amarelo canário aqui e já entra com o siena. Nessa parte. Isso. Pra deixar mais profundo. A gente tá pintando esse... E aí aqui, Ju? Não, aí não. É como se fosse a outra asinha, entendeu? Estamos pintando aqui essas toalhas com stencil, gente. E é isso, Brasil. A garagem da arte é isso, né? Estamos quase de férias. Ano que vem tem mais. Em nome do Senhor Jesus. Aí... Bola pra frente sempre, né? Nunca desistindo. Um cheiro no suvaco de todo mundo. Tchau, tchau. Tomara que o suvaco de vocês estejam cheiroso, né? Com certeza. Tchau.